O Sermão Profético O Princípio das Dores E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto em que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus aqui estava falando inclusive da vinda de... Amém. Amém. Amém.